Olá, Beauty Fettes! Bem-vindos ao canal da Beauty. Pô, gente, há quase três anos eu estou aqui neste mundo do YouTube e hoje eu vou responder perguntas pra vocês que eu nunca respondi. Responder perguntas pra vocês. Tem uma tag aí muito, muito, muito antiga e eu achei ela super interessante, que é uma forma de vocês me conhecerem mais nessa minha profissão, porque sim, ser uma YouTuber, ser de tal influência, ser criador de conteúdo é uma profissão, talvez muito nova, né? É um trabalho que dá trabalho mexer com vocês do outro lado, então, sentar de frente a uma câmera, falar como se fosse uma louca, fechar toda a casa, mandar o galo não cantar, falar pros vizinhos... Mentira, não falo não. Mas isso aqui, gente, é sim um trabalho e eu amo trabalhar com o YouTube. Hoje eu vou responder essa tag que eu achei super divertida, super curiosa e eu vou compartilhar com vocês somente a verdade. Nada de mentira aqui no YouTube, ok? Vocês sabem que a verdade sempre reina aqui neste lugar, neste canal. Então começa deixando o seu like aqui pra mim, se inscreve aqui embaixo que é muito importante. Vamos chegar logo nessas 10 mil? Sim, gente, é porque eu gosto de trabalhar com meta. Se não for pra ter meta, a gente não trabalha. E deixo aqui embaixo, quero muito saber qual a próxima tag, as tags que vocês querem, que tem aqui no canal. Tem uma playlist que tá passando aqui em cima com várias tags e vão saber a verdade. Então bora pra primeira pergunta. A sua intenção, quando você coloca no YouTube, é que tenha muitas visualizações ou que sirva de ajuda para alguma pessoa? Olha, gente, eu seria meio hipócrita de falar que eu não queria visualizações num vídeo. Mas porque é isso que faz o mundo enxergar, é isso que faz a gente ganhar dinheiro. Mas não faz sentido também eu gravar um vídeo só pra ganhar dinheiro, só pra ter visualização, se ele não ajudar pelo menos uma pessoa. Não é like? Não tem graça, like? Pra quê? Não faz sentido eu criar um conteúdo que não vem agregar na vida de alguém. Então é por isso que eu penso muito antes de colocar... Eita! Tava dormindo e acordou. Eu penso muito antes de colocar um vídeo no YouTube. E sim, a gente trabalha com as duas hipóteses. Ajudar quem tá aí do outro lado com uma dica, com uma make, com uma palavra, com alguma coisa. E visualização é muito bom, porque vai fazer o canal crescer. Então, sim, a gente trabalha com os dois aqui. Não posso ser hipócrita de falar que é só pra ajudar uma pessoa. Porque não é só isso. A gente também quer um retorno, né? Eu só assisto negócio lá de graça e a gente fica com... A gente trabalha pra ter isso aqui. Eu paguei nessa câmera, eu pago essa casa, eu pago esse sofá, eu pago esse... É louca, é louca. Alguma vez... Segunda pergunta. Você falou palavrão por um comentário negativo no YouTube? Não perca o meu tempo! Não, gente, jamais. Já te passou de não colocar vídeo por não ter ideias? Não. Vocês acreditam? O que eu mais tenho no meu armário, no guarda-roupa, eu tenho duas folhas assim. Aqui, um tanto de caderno. Um tanto de coisas que eu anoto tudo. Tem esse caderno. Tem essa folha. Só isso daqui, gente, é ideias de vídeos. Inclusive, olhando um deles hoje que eu lembrei desse vídeo. Eu tenho muitas coisas anotadas. O que eu mais tenho é ideia. Às vezes falta ânimo e disposição pra gravar, porque dá um trabalho gravar. Mas ideias é o que eu mais tenho. Quarta. Quando você assiste um vídeo de maquiagem, você assiste inteiro ou passa rapidinho pra ver o resultado? Gente, qual a graça? Eu não sei. Eu sou muito assim, eu nunca assisti um vídeo e fui pro final. Não tem graça, gente. Parece que se eu não assistir o vídeo todo, eu vou perder alguma coisa. Então, desde que eu conheça essa plataforma YouTube, eu nunca pulei o vídeo. Eu assisto até o final. Claro, se eu parar o meu tempo pra assistir um vídeo, eu tenho que assistir até o final e o conteúdo tem que ser bom. Senão eu nem clico. Quinto. O que você faz quando envia solicitação de amizade pra alguém e esse alguém não te responde? Eu creio que é aqui na comunidade. Eu não entendo muito disso, não. Mas se não respondeu, amei. É digna de mim. Brincadeira. Aqui no YouTube tem sim essa forma de a gente mandar solicitação pra alguém. Veio que um Facebook, mas eu não entendo nada, amiga. Tem até algumas aí que eu nem sei como que eu tenho. Seis. Os seus familiares estão de acordo com você botar vídeo no YouTube? Bom, o Nicolas, vocês sabem que ele super me apoia em tudo. Ele me deu a câmera, ele me deu o tripé, ele me incentiva. Não assiste. Ele assiste mais ou menos, só um, não esquece o povo dele. Mas é porque, gente, ele não tem tempo assim. Mas ele super me apoia, super me dá ideias. Amor, grava vídeo no tal lugar. Amor, vamos no tal lugar. Amor, não sei o que e tal. Agora, os meus pais. Meus pais são meio leigos dessa coisa de internet. Da última vez que eu fui interplotônico, vou deixar o link aqui. Eles foram se inscrever no meu canal, porque eu não sabia nem o que era isso. Mas assim, nunca criticou, aparece. Eles meio que não entendem nada, sabe? Eu respeito ele, gente. As pessoas assim do interior, essas coisas ainda são novidades pra ele. Como assim a pessoa conversa com a câmera e seis mil pessoas vê ela? É meio tenso assim pra eles. Mas assim, a minha mãe nunca me criticou. Meu pai também nunca me criticou. Mas também nunca me incentivou. Então, são neutros. É porque realmente eles não me entendem assim. I love pra todos. As minhas amigas não gostam de aparecer, mas elas super assistem os meus vídeos. Eu acho um máximo. A sete. Já passou na sua mente eliminar o canal? Nunca. Vocês acreditam nisso? Não, gente. Por que eu criei o canal? Por vários motivos. Do nada, eu quero desanimar. Eu já passei situações em que eu fui meio que obrigada a eliminar o canal. Mas como é algo que eu amo, que me faz bem, que eu ajudo outras pessoas, bati o pé. Não. É isso que eu quero. É isso que eu amo fazer. É isso o meu trabalho. Oito. Se o YouTube eliminasse o seu canal, o que você faria? O mesmo. Venderia Mary Kay. Me tornaria diretora Mary Kay. Nacional Mary Kay. Fazer a mesma coisa que eu faço hoje, gente. Até porque eu não vivo do YouTube. O que eu ganho aqui com o YouTube? Centavos. Então, não dá pra viver de centavos, amiga. Temos aluguel, temos conta, temos comida, temos roupas. Enfim. Não dá pra viver do YouTube neste momento, nesse vídeo. Quem sabe um dia eu olho pra esse vídeo e falo Meu Deus, como a minha vida mudou. Até então, não. Nove. Eu acho que é isso. Você se deprime e chora por comentário com facilidade? Algum comentário ruim ou um comentário maldoço? Like aí. Eu começo a dormir muito em pé. Gente, eu não choro. Eu sou muito difícil. Eu já ouvi coisas aqui, no começo, até pouco tempo atrás, assim, pra me machucar real. E também já ouvi muitas palavras, assim, que entram dentro de mim e ficam assim Uau! Como que essa pessoa sabe que eu sou assim? Que pessoa incrível! Sabe aquelas pessoas que comentam sempre pelo seu lado bom? Que te incentiva? Mas também eu não chorei. Nem com os comentários ruins, nem com os comentários maravilhosos. Eu sou difícil de chorar, mas quando eu choro, eu desalo. Décimo. O que você acha das YouTubes que mostram em vídeo? Os mimos e produtos que elas ganham? O máximo! Um dia eu vou chegar lá, gata. Eu acho legal, gente. Porque isso aqui dá um trabalho. Dá um trabalho. E ser conhecida por marcas, por pessoas. Igual tem uma Beauty Fat mesmo que... Ela viu meu vídeo, nunca vi, ela nunca foi te conversar e tal. Aí ela tá assim, Lais, vou te mandar um cílio esportista. Ela enviou uma caixa pra mim. Como não agradecer? Agradecer no Instagram, agradecer aqui. Tem uma seguidora também. Não vou falar nome. Ah, eu falo. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Quando eu fui pro Nordeste, ela me enviou vários biquínis, várias roupas de praia. Gente, mostro sim, fico muito feliz. Inclusive, se você é uma loja ou empresa, se você é uma pessoa que gosta de mim e quiser me mandar algo, eu vou ficar muito feliz. Com certeza eu vou mostrar aqui ou no Instagram. Não vejo problema nenhum nisso. 10. Você realmente visita canais de pessoas desconhecidas ou só populares? Engraçado, eu começo a acompanhar elas. Aí quando eu vejo, a pessoa fica popular. Não sei. Será que eu sou aquela inscrita que muda a vida? Mas eu acompanho sim. Tem canais que são, assim, que eu não entendo por que a pessoa não tem milhões de seguidores. Porque o conteúdo é incrível. Tem canais também que é meio assim e tem milhões de visualizações, inscritos, que eu também fico sem entender. Pergunta 12. Se te pagassem super bem pra fazer um vídeo no YouTube, que tipo de vídeo você iria fazer? Eu creio que eu iria continuar com os mesmos. Claro, né? Um vídeo de maquiagem eu ia ficar muito feliz. Uma viagem eu iria ficar muito feliz. Porque eu amo viajar, só não viajo. Viajar pelas Brasileiras é tão caro. Mas eu quero viajar bastante ainda nessa minha vida. E eu acho que o diário da dieta ia ser muito legal. Tipo assim, Laís, eu te dou 30 mil, 40 mil, 20 mil pra você eliminar 10 quilos até a data do seu aniversário. Isso ia super me incentivar. Não sei, gente. É um exemplo, mas eu acho que eu iria continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço, porém, de uma forma assim, mais profissa. Eu iria investir mais. Até porque eu tava ganhando pra isso, né, gata? Qual a sua meta em quantidade de pessoas inscritas no canal? Como eu disse pra vocês, eu gosto de metas. Então, neste ano, nós vamos bater 10 mil. Então, se inscreve aí, amigo. Vamos chegar nesses 10 mil. Tem gente que fala assim, ah, não, o que deve, eu não sou assim, eu vou de metas. 10 mil eu ia ficar muito feliz. Porque, querendo ou não, gente, 10 mil pessoas, a visualização ia aumentar, o dinheiro ia chegar mais rápido, o dinheiro chegando ia ter mais conteúdos legais, tendo a grana ali em mão. E a realidade é essa, amiga. A realidade é essa. Quanto mais o canal cresce, mais empresas nos vêem, mais gente vai ser reconhecida, mais os cachorros vão latir, mais eu quero que o canal cresça, 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 cresça. O dinheiro é muito importante, sim, pra conteúdos diferentes. Décima quarta. O que te serve e serviu muito com os vídeos que você coloca? Gente, eu mudei muito a questão de faxina, organização. Eu, assim, uau! Maquiagem, evoluir. Saúde, aprendi muito com vocês e aprendo todos os dias. Vocês podem perceber que quanto mais os vídeos vão passando, eu tô me achando. Não, mas vocês podem perceber igual um vídeo de maquiagem. Pega o primeiro vídeo meu e vê o último que foi. Vou até deixar linkado aqui em cima. É uma evolução, porque eu quero aprender, eu quero ver técnicas novas, eu quero estudar sobre aquilo. A gente evolui, mas, assim, com a estuda que serviu pra mim, sabe? Lula ajuda, então? Não tem lá ajuda que eu olho pra, assim, Deus, foi eu que falei aquilo ali? Porque eu tava precisando ouvir aquilo ali também. Uau! Muitas coisas, gente. Você fez amizade do YouTube que mora perto de você? Não, gente. Mas, assim, eu não sei se a pergunta aqui são de youtubers, pessoas mesmo, ou são de beautyfets. Se for youtuber mesmo, não conheci um youtuber aqui de Belo Horizonte. Não conheço. Eu adoraria ser amiga de um youtuber que gosta dos meus gostos. Nossa, só ia dar eu e ela. Agora, amizades. Fiz muitas amizades. Muitas pessoas, assim, eu conheci através do canal. Eu lembro que a gente tinha um grupo no WhatsApp. Sim, vocês me pedem muito fazer grupo no WhatsApp. Só que, no momento, não gosto de WhatsApp. Não tô afim. Eu acho mais seguro pra mim também. Mas, nesse grupo, a gente criou laços. Tem beautyfets que até hoje eu tenho, que até hoje me segue, que até hoje tá aqui comentando. Tem beautyfets que é tão íntima as minhas, que já virou consultora. Tem beautyfets que é da minha igreja. Já veio aqui em casa, que já gravou comigo. Amo isso. Décima sexta. Se você pudesse mudar ou adicionar algo no YouTube, o que seria? Gente, eu sinceramente não sei. Porque tá sendo tudo novo pra mim. Todos os dias o YouTube aparecem coisas novas, muda algo aqui, muda a plataforma. Ele deixa tudo muito claro pra gente. As estatísticas, dá muda. Ele deixa tudo muito claro, sabe? Então, não sei não. Vai que eu mude a opinião, né? Décima sétima pergunta. Eu falei que tinha 18, mas tinha 19. Simbora. Como você qualificaria as pessoas que têm muitas contas no YouTube e se dedicam a insultar, xingar, humilhar? Opa, 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 opa. Pôr pra baixo. O que você diria a essas pessoas? Nada. Só bloqueio. Décima dezoito pergunta. Décima... Ai! Eu acho que agora eu vi tanto vídeo que eu já tô louca. Décima oitava pergunta. Já teve ou tem dificuldade para mexer no YouTube? Às vezes, eu tinha muita dificuldade. Aprendi tudo sozinha. Nem coisas às vezes me ajudavam, mesmo sem entender também. Mas, às vezes, eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque ele se atualiza, sim. Faz sempre. Mas o básico ali, eu já sei. A décima nona pergunta e última, se tiver mais checa, senão às vezes vai enorme, é... Quais são as suas YouTubes preferidas? Gente, isso aqui daria um vídeo, porque são muitos. Tá, tem aquelas que eu assisto sempre. Eu não queria dar nome, não, mas eu vou dar. São novas pra mim, são recentes, mas uma YouTube, assim, que eu não deixo de assistir. É a Tássia Alcoleia. Eu gosto muito dela. Gosto da Joyce Kitamura. Gosto da Gabi Maxan. Conheço há pouco tempo, mas eu assisto todos. Gosto da Bruna Paula, Vanessa Linho. Gosto do Jaconteiro. É um YouTuber, um canal de fofoca, gente. Eu adoro assistir. Gosto da Evelyn, eu gosto muito dela. Enfim, são YouTubes, assim, guerreiras, que eu gosto de assistir. Mas não mais, tem muito mais, só que eu não tô lembrando o nome. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês ficaram bem próximos de mim. Conhecer o outro lado aqui desse YouTube, que muitas vezes vocês não conhecem. E é isso, curta muito esse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo. Vai lá me seguir no Instagram, que eu tô te esperando lá, tá bom? Uma 4.000 birfettes lá, gente. Bora pra lá também. É isso. Beijos. Deixa aqui embaixo qual a próxima tag que vocês querem ver aqui no canal. Tchau!